Fala rapaziada, KikScope na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de BloxFruit Isso mesmo pessoal, hoje vou estar ensinando pra vocês como pegar a Electric Clown E esse tutorial vai ser completo, vai ser um guia completo de como pegar a Electric Clown rapaziada Vou estar ensinando tudo pra vocês rapaziada, todos os passos Então antes de começar o PS que curta, se inscreva, compartilha Dá aquela força no canal rapaziada, ativa o sininho da notificação Pra todo vídeo que eu postar vocês estarem recebendo rapaziada Então como já é de costume, sem enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, é o seguinte, antes de pegar o barco aqui e seguir em direção a ilha Primeiro eu vou falar os requisitos que você tem que ter pra poder ter a Electric Clown Primeiramente você tem que ter nível 400 de maestria no elétrico Isso mesmo, o elétrico né, na verdade que é o estilo de luto que a gente compra lá no Cia 1 Você tem que ter pelo menos aí 400 de maestria Você também tem que ter a bagatela de 3 milhões de berry e 5 milhões de fragmentos Eu aqui não tenho porque eu já possuo elétrico, o Electric Clown Mas eu vou estar mostrando pra vocês como se vocês estivessem indo pegar a primeira vez Então rapaziada, já sabemos aí dos requisitos Agora vamos até a ilha onde o Electric Clown se localiza Eu vou estar partindo aqui do porto, que é a primeira ilha onde a gente aparece Depois que a gente troca de Cia né Vamos estar comprando um barquinho Bom rapaziada, já estamos aqui no nosso barco E vocês podem estar vindo aqui pra esquerda Vocês vão localizar uma ilha Que ela chama Turt Furtle, a tataruga flutuante É entre o Hunted Castle e o Castelo do Mar Vocês vão seguir reto aqui ó, pega sentido do Castelo do Mar e vai seguir reto Quando chegar lá eu volto pra vocês e mostro o caminho certinho Bom rapaziada, já estamos chegando aqui perto da Turt Furtle E essa, literalmente uma tartaruga flutuante Uma cidade de cima dela né Vamos até a entrada dela e chegando lá Eu vou mostrar pra vocês a localização exata do vendedor da Electric Clown Bom, e subindo aqui rapaziada O caminho certinho, vocês vão estar seguindo essa trilha aqui né E vai estar seguindo ali ó, pra direita Aqui tá a entrada, vocês vão vir e vai seguir essa trilha toda na direita Vocês vão passar embaixo dessa ponte quebrada né E aqui, chegou em frente a esse portal Vocês vão estar entrando Então é direita, direita, beleza Bom rapaziada, o vendedor está ali no canto, embaixo daquela árvore Mas agora aqui, antes de conversarmos com ele Eu tenho que contar uma parada pra vocês Ele vai passar um desafio pra vocês O desafio dele vai ser chegar daqui Até na mansão em 30 segundos Ou seja, é um desafio bem difícil né Você tem duas opções Vocês podem passar aqui por trás ou ali pela frente né Aí vocês vão estar conversando com ele Ele vai passar o desafio e vocês vão aceitar Eu vou mostrar o caminho aqui certinho Passando por trás, vocês vão correr aqui ó Aí eu recomendo vocês estarem de light Ou pelo menos com a Minc aí V3 Que vai dar uma velocidade boa pra vocês E vocês vão continuar aqui ó E continua seguindo reto Segue reto, segue reto, segue reto Até a gente chegar na mansão Lembrando que esse percurso tem que ser feito em 30 segundos Ou vocês podem passar por trás também Tem várias rotas ali né E aqui tá a mansão Bom, e aí entrando aqui na mansão Aparecerá uma notificação falando que conseguimos E que já podemos voltar no vendedor Pra poder comprar a Electric Clown Esse é o pequeno desafio É meio difícil também Igual eu falei, vocês podem estar passando por aqui por trás né São várias rotas aí Vocês vão decidir a melhor rota pra vocês O importante é vocês chegarem do vendedor Até a mansão ali Em menos de 30 segundos né rapaziada Bom, voltando aqui agora no vendedor Depois que vocês fizerem esse desafio e concluírem ele E aparecer a mensagem pra vocês estarem voltando aqui Vocês vão clicar e conversar com o vendedor Vamos aqui conversar Como eu já conheço o estilo Então ele já vai me passar logo de uma vez E aqui temos o nosso grandiosíssimo Electric Clown Vocês podem ver que eu já coloquei no nível máximo de uma estreia Porque realmente é um estilo de luta muito forte e muito bom Vou estar mostrando aqui as habilidades deles pra vocês Antes da gente encerrar o vídeo Pra vocês conhecerem um pouco mais do Electric Clown Bom rapaziada, o Electric Clown ele conta aí com a Fúria Elétrica Que é essa habilidade maneiríssima né Temos também o Impulso Relâmpago Que é muito top E aí temos o Strondo e Flash Que é a habilidade com a letra C Que tem 330 de maestria Não é tão difícil conquistar ela Tá ligado? E faz um baita de um estrago A minha acabou que não pegou no NPC Mas essas são as habilidades que nós temos Além de ser um estilo de luta Em que você vai atacar muito rápido Eu gosto bastante da Electric Clown Pelo dano que ela fornece pra gente Mas é isso rapaziada Esse foi o tutorial né Espero que vocês tenham conseguido pegar a Electric Clown aí Deixa aí nos comentários Peço que curta, se inscreva, compartilha Pra dar aquela força no canal Ativa o sininho da notificação Tamo junto, até a próxima Valeu!